Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu Sei que estou errado, mas ninguém não sei como isso aconteceu Um dia sem querer, olhei em seu olhar Me disfarcei até pra ninguém notar Vou procurar alguém, que não tenha ninguém Comigo aconteceu, gostar das namoradas de um amigo meu Comigo aconteceu, gostar das namoradas de um amigo meu Despeça, se ele não te ama Despeça, se ele não te quer Não chore mais, não sopra sim Porque eu posso te dar amor sem fim Se ele não pensa em querer te Te faz sofrer até chorar Não chore mais, vem pra mim, vem Não sofra, não pense Não chore mais, meu bem Não chore mais, vem pra mim, vem Não sofra, não pense Não chore mais, meu bem Quero que você me aqueça nesse inverno E que tudo mais vá pro inverno E que tudo mais vá pro inverno Ah, 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 ah E que tudo mais vá pro inverno Quando você se separou De mim Fazer Que a minha vida teme E Sofri Sofri Tanto que nem sei Tudo que chorei Por você Por você Como louvando Você se separou De mim Eu Pensei que iria até Some Depois Gostei Tanto pra esquecer Tudo que chorei Por você Por você Por você Por você Por você Por você